O Luverdense chegou em Belém com um elenco renovado. Para o Campeonato Brasileiro, o técnico Dado Cavalcante foi obrigado a contratar oito jogadores. Um nível totalmente diferente, a qualificação dos adversários fez com que a gente procurasse alguns reforços e buscamos melhorar principalmente o sistema defensivo e procuramos também outras posições para que nossa equipe entrasse forte nesse campeonato. Entre as contratações estão o zagueiro Dão e o atacante Valdir Papel, que foi artilheiro do Campeonato Mato-Gorossense com 14 gols. Chegou com uma missão, vencer o Paissandu em Belém, fato que nunca ocorreu em Campeonato Brasileiro. A busca estão aí para ser quebrada, né? Espero que a gente consiga essa vitória aí. Sabemos que vai ser difícil, né? Enfrentar o Paissandu aqui na Curuzu, em um estade pequeno, onde a torcida comparece em massa, é bastante difícil. Isso, mas a gente está bem preparado aí, treinando bastante aí. Esperamos que a gente consiga surpreendê-los aqui e sair com a vitória. O Luverdense traz a Belém Sérgio Papelin, que em 2008 trabalhou no Reme e tornou-se um grande conhecedor do futebol paraense. Será que Papelin foi uma fonte de informação do Paissandu para os jogadores? O Papelin, na verdade, passou o dia a dia daqui, né? Como quente, tem aquela chuva de duas, quatro horas da tarde. Mas, caso contrário, o Papelin, a gente só disse que o time é grande, como todos nós sabemos que o time é grande. Um time de massa e um time muito bom. O técnico dado cavalcante chega com a equipe definida, mas divulgar nem pensar. Somente momentos antes da partida contra o Paissandu. Conheço bem o Robert Wall, o treinador que está no Paissandu, um cara que eu tenho um grande respeito, que eu tenho até uma admiração. E essa informação eu sei que ele sabe usar, sabe utilizar, então, por conta disso, eu prefiro divulgar apenas durante o jogo.